Eu sinto o Beraba e vejo o Beraba Eu sinto o Beraba e vivo o Beraba Eu sinto o Beraba e amo o Beraba O ver físico, o ver dos olhos materiais, todos eles veem o que meus olhos não veem Agora, quanto a sentir a vibração do local, alguns sentem, alguns não Enxergando ou não, isso vai de espiritualidade, vai de vibração mesmo Vai daquilo que aquilo te remete para alguma lembrança Bom, eu sou Fábio Lúcio de Souza Eu falo que eu não sou berabense, mas tenho paixão filial por o Beraba Então, eu sempre sinto um filho de Beraba Mas quando foi feita a cidade, foi feita aqui A cidade começou aqui, nessa regiãozinha aqui Respeitando a área de 100 metros daqui até o leito do corde lá embaixo do meu colívio Aqui nessa esquina era um sobradinho, tinha uma sacadona que virava assim, lado para outro aqui Eu andava aqui, punha a mão e tudo Aí é o seguinte, aqui, para baixo aqui tinha uma loja da Santa Marta Que era a empresa que fazia o Belo Horizonte o Beraba de ônibus Então, se fazia Araxá e Biá Aí você comprava passagem aqui, para a Badeira de uma pastelaria Aqui, descendo aqui, esse prédio aqui Quem tem a visão, ele tem uma descrição um pouco mais ampla, talvez Porque ele usa todos os recursos que ele tem Agora, a gente não usa todos os recursos, porque te falta visão Mas você usa os recursos do toque Meu nome é Flávio Garcia de Moraes Tenho 66 anos Hoje eu me sinto berabense de coração A beleza da Praça Carlos Gomes Eu sei que ela tem toda uma vegetação própria Ela tem uma vegetação bonita Mas, como se diz, isso eu não vejo Essa praça é praticamente quadrada, né? Ela tem um canteiro central e tem um canteiro nas laterais E entre esses dois canteiros tem uma pista para caminhada, né? Quer dizer, ela tem o local das crianças brincarem Praticarem esporte Onde tem os lanches aqui em volta Que termina sendo uma atração Aqui, como diz, tem cheiro de boteco Cheiro de panificadora, cheiro de lanche Aqui tem uma pluralidade de cheiros Cheiro bom Cheiro bom E de vez em quando acontece de ter um cheiro mais diferente aí Mas, por exemplo Quando, por exemplo, se esquece um lixo aí Num determinado ponto Joga alguma coisa perecível lá, né? Então isso acontece quase que em todos os lugares Mas o característico da Praça Carlos Gomes É que o cheiro é sempre bom Passou por aqui, sai com fome, hein? Sai com fome Sai com fome Quando eu passo no Mercadão Sinto, é o cheiro mesmo O olfato daquilo que eu sentia no passado, né? Cheiro da pamonha, da hora A gente entra lá dentro Tem lá as linguiças feitas também Cheira muito Frutas Peixe Isso é o que meu pai Comprava Eu falei, vai, então tem As árvores da cidade de Uberaba Eu via os coqueiros grandes que tinha Então, assim Nessa questão da cidade de Uberaba Tem a Mogiana Que é um local muito bonito Que eu gostava de ir pra ver Quando eu ia à Mogiana Eu via Com um pouco de visão que eu tinha Eu enxergava de uma forma Por exemplo Eu ia na Praça da Mogiana E não tinha a Maria Fumaça lá Hoje já tem a Maria Fumaça No meio da Praça da Mogiana Hoje que ela está no meio da praça Eu enxergo ela Imagino a Maria Fumaça assim Em cima de dois trilhos Porém eles cortados Só ali parado, estacionado É uma locomotiva grande Na qual Antigamente eu via ela Em cima dos trilhos normais Hoje não Hoje eu vejo ela grande Porém em cima de dois trilhos cortados Você andar em Uberaba Em certas regiões aqui À noite, por exemplo Te dá um aspecto De coisas antepassadas Coisas de antiguidade Porque eu Por ter estudado a história de Uberaba Eu aprendi que Uberaba é de 1808 Não de 1822 Mas tudo bem, né? É diferente isso Eu andar, por exemplo Na Concha Acústica Lá na ponta Lá da Arthur Machado Lá Na Concha Acústica Que Uberaba Muito pouca gente sabe O nome da Praça da Concha Acústica Todo mundo fala Concha Acústica Ninguém sabe o nome verdadeiro dela Muito pouca gente sabe Qual é o nome? Praça Fospena E eu conheci a gameleira secular Que tinha lá Que eu já brinquei demais Num roda que tinha assim Tinha uns bancos E ela tinha um buracão no tronco Onde os escravos guardavam ferramenta Eu conheci isso Então quando eu passo lá fora de hora Me remete ao século XIX Eu não vivi mais Aquelas tradições Me remete aos anos 60 Que eu brinquei naquela praça Estudava no Instituto De ser pra ler Vamos brincar Esperar o picolezeiro É uma coisa nova Nós tivemos aqui em Uberaba Um escritor Ele chamava-se Quintilhano Jardim E esse escritor Uma vez fez uma quadrinha Dizendo assim Eu não sei qual Uberaba Que eu gosto mais Se é a Uberaba de ontem Ou se é a Uberaba dos dias atuais Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Mas eu não diria que Uberaba Seja uma cidade difícil Eu acho que ela está Entre a maioria das cidades Do porte de Uberaba Do nosso país A nossa mobilidade aqui Em função do transporte coletivo Por exemplo, na Praça Rui Barbosa Ela é um pouco complicada É isso que eu quis mostrar pra vocês O cara desce desabusado Ele cai ali Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Não tem sensibilidade O cego que desce ali Ele não sabe Aqui Isso me remete a uma tristeza Muito grande Por causa do interesse Interesse de crescimento De melhora Eu dizia que quem Não mora em Uberaba E não vive aqui Se ele um dia Tiver uma experiência dessa Ele talvez não volte mais Não mude mais de lugar A cidade de Uberaba Ela me traz uma tranquilidade De uma sensação De que estou em casa Eu já tive a oportunidade De morar em outra cidade Por um ano Na qual eu não me adaptei E sempre falo Quem bebe a água de Uberaba Não sai de Uberaba Eu considero Um cidadão uberabense E se tivesse como Eu queria pegar um Ai, como que chama aqueles Títulos de cidadão uberabense Porque eu amo essa cidade Eu gosto mais daqui Quando eu ando em Uberaba Que eu vejo qualquer realização Qualquer progresso Qualquer uma nova firma Que se abra em Uberaba E eu tenho aquele júbilo De ver que a cidade Aumentou um pontinho De crescimento No dia dos seus 203 anos Uberaba, querida Eu te ofereço O meu abraço Bem grande Bem apertado Arrochado mesmo Muito amado Tá aqui Um abraço de Uberaba Nós todos Nos ajeitemos E façamos Uberaba Cada vez Uma cidade melhor Parabéns Uberaba Mais uma cidade de Uberaba E aí Legenda por Sônia Ruberti